Estamos nesse momento com o Domingo Ribeiro, ele que é presidente da associação de moradores do bairro do Cajueiro, aqui no Residencial Minha Casa Minha Vida. Nesse momento ele fala sobre esse processo, sobre esse evento de escovação que está havendo aqui nessa comunidade. Qual o objetivo desse evento aqui hoje, Domingo? O objetivo desse evento aqui é estar incentivando as mães a fazer escovação bucal nas suas crianças, onde você vê a saúde bucal hoje é muito importante no nosso bairro, na nossa comunidade. E nós, como estamos em frente de uma diretoria, de uma associação, nós temos que estar sempre buscando fazer esses eventos, trazendo escovação bucal e outras áreas da saúde que envolvem muito a comunidade. Nós temos que estar sempre presentes e ajudando naquilo que é possível, naquilo que a gente tem conseguido fazer, com a parceria com a Prefeitura Municipal, o apoio da Secretaria de Saúde, que também nos atendeu muito bem. E vamos sair, né, dar sempre a continuidade desse belíssimo trabalho. Espero que venha a acontecer outras ações dessas da nossa associação de moradores do bairro Cajueiro. Quantas crianças e adolescentes, até o momento, já foram atendidas aqui nessa comunidade? Aproximadamente, em média, de 150 a 200 crianças já foram atendidas até esse momento. E que outras ações a associação tem desenvolvido aqui na comunidade? Olha, nós começamos a assumir essa associação com muita luta e hoje nós já estamos com alguns débitos que existiam na associação Quitados e nós vamos estar sim trabalhando, buscando eventos para dentro do bairro. Esse é o primeiro evento nosso dentro da nossa associação, dentro do bairro, porque nós estamos começando com grande dificuldade. Estamos buscando parceiro. Agora sim, nós vamos estar fazendo, eu acredito sim, no próximo mês, uma feira de artesanato aqui com o nosso bairro também, trazendo para o nosso bairro. Nós vamos buscar parceria para poder a gente estar montando essa feira de artesanato também no nosso bairro, para estar buscando aquelas pessoas do bairro que trabalham com artesanato e que não tem condição de estar expondo os seus produtos no mercado de vendas. Trato de uma comunidade nova, que conta com toda uma infraestrutura, na verdade, com uma parceria do governo estadual, federal e municipal. Mas há também algumas reivindicações por parte dos moradores. Quais seriam elas? Certo. Já estou também reivindicando ao senhor excelentíssimo prefeito, doutor Evaldo Rosa, a solicitação também de um posto médico para esta localidade. Uma creche também, que está sendo muito pedido pelos moradores daqui da localidade. Um posto policial também, um módulo policial, que está sendo muito pedido pela população daqui da Minha Casa Minha Vida. E espero que o prefeito venha olhar o nosso trabalho, da nossa associação e ser parceiro nosso para estar trazendo esses recursos para o nosso bairro. Sabemos que é uma grande dificuldade, teve esse empreendimento aqui, que foi muito bom para a cidade de Santo Antônio de Jesus, a Minha Casa Minha Vida, e que veio trazer felicidade para muitas famílias que não tinham moradia. Então, nós temos que estar sempre lado a lado com a prefeitura, com a administração municipal, buscando recursos para trazer melhoria para esse povo daqui da Minha Casa Minha Vida, e do bairro Cajueiro também, que necessita de muitas melhorias. Quais são as ações até então desenvolvidas aqui pela Secretaria de Ação Social do município? Olha, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social do município, a prefeitura vai estar sim trazendo equipes para estar fazendo serviço social aqui na Minha Casa Minha Vida, que precisa bastante de fazer um trabalho social com esse povo daqui da Minha Casa Minha Vida. Qual a sua mensagem à comunidade? Eu peço a todas as mães que cuidem bem das suas crianças, valorizem esse bem que foi dado pelo governo federal, em parceria com a prefeitura municipal, que valorizem porque é uma casa que eles ganharam pelo governo federal, e que vão pagar uma parcela mínima de acho que 50 e poucos reais, mas é um imóvel que é deles, e que valorizem, e que cuidem, cuidem bem, porque é seu. É um material, é uma residência muito boa, né, e que os moradores precisam muito valorizar. Nós estamos aqui agora no conjunto residencial Minha Casa Minha Vida, é onde está acontecendo um serviço de escovação, onde o pessoal está dando uma orientação para as pessoas, para as crianças, no caso, como se deve cuidar da boca, dos dentes, sendo que a saúde começa pela boca. E nós estamos aqui com a Elisângela, e essa ação é da Associação de Moradores do Bairro Cajueiro, que tem como presidente Domingos Viveiros, a gente vai falar com a Elisângela, perguntar para ela qual é a importância, né, dessa escovação, desse trabalho, dessa ação da Associação aí, Elisângela. A importância é que a declaração que você predica, porque sempre as crianças precisam muito de um pouco de atenção. A primeira coisa é dos povos, que a gente sempre nos ajuda a colaborar com eles, faz esse negócio para eles, que é uma felicidade que a gente tem nesse barro. Você ouviu ontem, foi convocando no carro de São Paulo? Ouviu? E aí você não perdeu o tempo, veio o caso. Não, não perdeu meu filho, vão estar aqui comigo. Quatro. Quantos filhos você tem? Eu tenho seis filhos. E o que você diz para a associação, presidente da Associação do Bairro do Cajueiro? Eu digo muito que eu agradeço por esse bairro que a gente mora aqui hoje, né, primeiro lugar deles, assim, eles foram mesmo que ajudaram a gente, cada um ganhou sua casinha, e agradeço que a gente estava. Você vai esperar outras ações da Associação? Foi, muito mais, muita novidade que eu quero ver aqui ainda. Tá bom, Elisângela, muito obrigada. De nada.